A Univação Aberta tem mudado completamente o modelo de inovação em geral da sociedade, não só da relação entre a universidade e as empresas, mas também da sociedade. Por um lado também por necessidade das próprias universidades, que obviamente os mecanismos de financiamento também se alteraram, mas também por uma alteração do lado das empresas. É uma forma de produzir inovação que está neste momento muito atual e que está de facto a mostrar muito mais resultados, em que as empresas partilham com a sociedade em geral os desafios que têm, em vez de tentarem resolvê-los internamente, e depois são disponíveis para comprar soluções para esses problemas. E isso acontece tanto ao nível das universidades, como ao nível das startups, como ao nível até dos próprios clientes das empresas, que sugerem novas formas de resolver os problemas que os próprios clientes têm e gostariam que aquele produto os resolvesse. Isso é ótimo para as universidades, porque temos a oportunidade de que os nossos alunos e os nossos professores apliquem o seu conhecimento. Uma das questões que se opõe aqui um bocadinho neste modelo, é os modelos relacionados com a propriedade intelectual, que ainda não estão afinados ao modelo da inovação aberta. As universidades e as empresas têm que se entender relativamente à detenção da propriedade intelectual, dos resultados destes desafios, e há um benefício em geral já reconhecido na partilha desta propriedade intelectual e não apenas na propriedade intelectual ser detida exclusivamente pela empresa que lançou o desafio. Infelizmente, em Portugal não há muito este hábito de fazer propriedade intelectual, de registrar patentes, de fazer direitos de autor, de registrar marcas, e isto muitas vezes perde-se muito valor. Há invenções que são colocadas e que ficam como segredos dentro das empresas, que poderiam ter sido valorizadas de outra forma. O técnico tem, infelizmente, modelos de propriedade intelectual muito bem estabelecidos, às vezes nem sempre compreendidos pelas empresas e por outros parceiros. O facto que nós estamos a fazer é comprar aos nossos alunos e aos nossos bolseiros os direitos de propriedade intelectual que eles venham a ter. Isto funciona bem, mas é preciso que, quando efeto a contratualização do tal desafio ou do contrato de investigação, as empresas compreendam que este é o modelo. Ou seja, não podem assumir que vão ficar com todo o direito de propriedade intelectual porque, obviamente, esse direito pertence originalmente aos inventores e alguns deles não são nem funcionários da empresa nem funcionários do técnico. E é preciso remunerar esses inventores. E depois levanta-se a questão que tem a ver que é se aquela própria invenção é utilizável ou não noutros domínios, como sejam os domínios de utilização daquela empresa. E, se calhar, estamos a fazer um mau serviço à sociedade se não utilizarmos aquela própria invenção noutro domínio. E quando há uma partilha da propriedade intelectual, obviamente a empresa tem muito interesse em explorar aquela invenção no domínio da sua atuação e dá-lhe liberdade aos outros donos e, obviamente, receberá os proveitos correspondentes se essa invenção também se aplicar a outros domínios. E é esta a grande vantagem do modelo de propriedade intelectual que envolve as universidades. As universidades têm como obrigação de valorizar a propriedade intelectual que têm, o conhecimento, de alguma forma. E, se, obviamente, tiverem uma invenção que é muito útil e resultou da colaboração com uma empresa, depois também é o papel da universidade encontrar outros locais onde essa valorização possa ser possível e, de alguma forma, tentar valorizá-la, adaptando a invenção às necessidades de outro mercado. Os detentores dessa propriedade intelectual todos beneficiarão com isso. Portanto, haverá royalties sobre essa utilização que, eventualmente, a empresa que teve na origem, onde houve inventores da própria empresa que participaram, todos eles vão beneficiar desse modelo. Legenda Adriana Zanotto